Olá amigos, estou aqui com mais um projeto, dessa vez a gente vai mostrar um projeto de rádios em elevador e para isso está aqui comigo o Lucas da SAG, SAG Segurança, bem-vindo Lucas, vai apresentar um pouco do projeto para gente e eu queria já começar com uma pergunta né, por que que escolheram rádios nos elevadores? Então, a nossa ideia de montar a tecnologia rádio né, com relação às câmeras de elevador, é mais por conta do, acho que o básico né, a reclamação básica dos síndicos e dos prédios né, que é justamente a questão do, ah o cabo vai passar junto com o guia lá do elevador, costuma romper bastante né, então assim, atendendo a necessidade do cliente a gente sempre monta os nossos projetos de CFTV para elevador, atendendo com a tecnologia rádio que a Intelbras ela nos oferece né, que é simples, a instalação ela é simples, ela é prática no caso né, não tem muita, não precisa de muita coisa para fazer instalação e uma das nossas vantagens é que o rádio ele não dá problema né, com relação a durabilidade, depois que instala ali né, o cliente ele fica muito satisfeito porque, tanto para a empresa né, que não tem aquela manutenção corretiva, a preventiva é só para testar, ver como é que tá os gráficos em cima, mas é a durabilidade, o cliente fica feliz porque não dá mais problema né, ela tem aquela constância. E de certa forma reduz o custo para ele né, não tem que ficar tendo manutenção toda hora, trocando o cabo. Com certeza, porque uma média geralmente que o elevador ele vai e sobe e desce cotidianamente muitas vezes né, então o cabo com o tempo ele não é feito para estar se movimentando, ele rompe, então em uma média de um ano, todo ano o cliente tem que trocar o cabo, agora a gente passa dois, três, quatro, cinco anos o rádio lá e ele não dá esse problema. Exatamente, e quantos andares tem aqui no prédio? Aqui eles são três andares, a gente tem outros clientes que tem uma quantidade maior, a gente também não teve nenhum tipo de problema, mas aqui são três andares e tanto em cima e embaixo a câmera ela não falha, tranquilamente, constante. Legal, a gente vai mostrar ali um pouco depois da imagem das câmeras ali do elevador, vocês vão ver que roda liso, liso, liso. Quantos elevadores são? Aqui são três elevadores. Todos eles com a solução de rádio? Todos eles, sistema rádio funcionando perfeitamente. E qual que é o rádio que vocês estão utilizando? O rádio que a gente utiliza é aquele kit para elevador, né, que é o ON5A MIMO. Que já vem configurado. Ele já vem pré-configurado. Mais uma vantagem, né, de não precisar configurar nada. Com certeza, já vem no máximo, no máximo, a gente adequa a rede, no caso, do cliente, né, o cliente tem uma faixa de IP, a gente coloca na mesa e muda a senha, obviamente. Mas somente, somente a gente precisa fazer isso, o resto das configurações já, as taxas já vem tudo pré-configurado já, a gente não tem mais essa dor de cabeça, mais fácil, né, com certeza. E mais fácil. Vocês instalaram na parte de baixo do elevador ali, né? Isso, a instalação a gente coloca um rádio, né, ele fica no fosso do elevador lá embaixo, a gente coloca ele num suporte, né, para não ficar diretamente no chão e o outro a gente põe embaixo da cabine, né, do elevador, que aí ele deixa de, não precisaria, mas a gente sempre deixa de forma mais alinhada para manter também a qualidade da visibilidade, né, então, o elevador ali sobe e desce. Sobe e desce, não tem nada físico ali no meio. Nada físico, ele sobe e desce lá e tá funcionando. Outra coisa interessante que você mostrou para a gente ali, que as câmeras do condomínio são todas analógicas e as do elevador são IP, né? Isso, isso, exatamente, a gente consegue fazer essa interação, né, a gente utiliza, nesse projeto aqui, a gente utilizou o gravador digital, né, da linha 3000, né, que ela tem já algumas funções já específicas, consegue também fazer essa interação do analógico com o IP, né, Todas as câmeras do cliente aqui, elas são de, são Intelbras, no caso, são todas elas HDC-VI's, a gente tem alguns modelos só diferentes em cada ambiente, né, e no elevador a gente fez a interação com a câmera IP, né, que lá ele nos permite no canal, né, acrescentar lá a câmera IP, trazendo mais essa praticidade para o cliente. É legal isso, a gente, às vezes, vê o cliente, o nosso integrador com receio de colocar câmera IP, porque o DVR é só analógico, mas agora todos os nossos DVRs aceitam câmeras IP e analógicas, então... Exatamente. Alguns canais você coloca IP e outros... Exatamente, a gente consegue ter também essa praticidade, que o cliente, ele vai conseguir, assim, ter uma relação curto-benefício também, né, ele consegue implantar no cliente uma tecnologia que consegue fazer as duas coisas, né, e se ele quiser mudar depois, a gente consegue também, então... Não precisa de um NVR mais um DVR. Não, não, de forma nenhuma, ficou bem mais simples, bem mais clean, muito melhor, recomendo demais, inclusive. Eu vi que até o rack, a gente vai mostrar aqui para vocês, até o rack que vocês usaram em Intelbras, então aqui é 100% Intelbras. Intelbras também conseguiu nos atrair com a ação rack também, porque além de bem espaçoso, é funcional, ele é desmontável, você pode montar ali, não precisa trazer aquele negócio enorme. Teve cliente que a gente teve que atirar a forma da porta para entrar o rack, isso aí a gente monta lá no local, na hora, e ele é bonito, né, aquela frentinha ali tecnológica... Sim, e fácil de montar também, né? Muito fácil de montar. Na contracapa dele já vem todas as instruções, e aí a gente consegue tranquilamente estar montando aí. Legal, show de bola, Lucas. A gente vai deixar algumas imagens aqui para vocês verem o projeto, mas acho que a ideia é essa, a gente mostrar para outros clientes, para os nossos clientes também, outras possibilidades de projeto, projetos de qualidade, como os que a SAG fez aqui, bem bacana. Então, se você quiser mandar o seu projeto também, para a gente gravar aqui, manda aqui para o e-mail que eu vou deixar aqui embaixo, as suas ideias, os projetos que você tem, que a gente está à procura dos melhores projetos aí no Brasil, ok? Valeu e até a próxima. Até a próxima, obrigado, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.